Oi gente, tudo bom com vocês? Estou montando um tema aqui na loja, que é o tema que eu gostaria de fazer para o meu aniversário. É delicada como um cacto. E aí, o que eu tinha desse tema? Na loja, somente esse daqui que eu uso no tema tropical, né? E no Flamengo. E então, eu falei, ah, eu quero desenvolver o tema porque eu acho que é bem legal para adulto, fica diferente e tal. E aí, eu comprei, paguei R$12,00 nesse cartazinho de porcelana, R$12,00 nesse. E esse saiu R$22,00. Aí, eu ganhei um desconto na loja e fui mais em conta, tá? Mas eu comprei somente esses três com a paleta de cores que eu tenho e eu vou contar esse tema. Aí, eu passei na gráfica, eu pesquisei na internet, é delicada como carta. Achei essa arte aqui, ó, tá vendo? E pedi para eles imprimirem no papel cocheio. Uma dica que eu dou para vocês. Se você tiver porta-redrato, coloque um porta-redrato e coloque na mesa. No meu caso aqui, eu tenho os porta-redrato na loja, estão todos utilizados, então não deu para nem usar. E foi bem legal porque, ó, eu tenho esse quadrinho de pôr na mesa e eu vou colocar ele assim. E aqui dá até para escrever alguma coisa na parte de trás. Eu vou prender com a fitinha, escreve na parte de trás. E o outro eu vou pôr aqui para vocês verem. Então, eu vou montar a composição do tema para vocês verem a ideia que é legal, tá? Bom, as pretas de cores que eu tenho aqui, a letra verde, eu escolhi uma outra cor que eu vou ver agora. Para o bolo, eu estou recortando assim, ó. Eu estou recortando para pôr no bolo, ó. Tá vendo? Ó, olha lá. Eu vou recortar. E também poderia colocar esse daqui, ó, que eu comprei, também como o topo dele, ó. Você acha legal? Mas eu preferi recortar, ó, o que eu fiz, tá? E colo nele com uma fitinha, alguma coisinha assim, um bolo do branco, tá bom? Com alguns dizeres, alguma coisa. Vamos para a nossa montagem. O bolo, eu coloquei só uma fitinha aqui, esse daqui, tá? Os vasos, ó, o verdinho com o buchinho. Poderia secar para o verdadeiro, mas eu não tenho aqui. Então, eu estou colocando os buchinhos ali, tá? O detalhe dessa decoração, eu estou utilizando quase todo material da loja. Para não ter gastos, né? Então, eu estou utilizando o que eu tenho aqui na loja. Duas bandeijinhas verdes. Vou colocar já nas pontas, para você agarrar, um carto desse. E um de leste, que acende à noite, tá? Que dá para levantar. Para essa mesa aqui, maiorzinha, vou colocar um aqui. Uma verde água, para dar uma quebrada nele, tá bom? Aqui. Nosso quadrinho que a gente fez, aqui no X, poderia escrever aqui também. Aqui. Um vasinho verde que eu tenho, sózinho com qualquer corzinha para pôr aqui. Aqui, ó, vou pôr mais uma baixinha. Vou pôr um capo aqui na ponta. E aqui, desse lado. Que ele também já tem. Poderia pôr no meio também, aqui, porque ele tem que ver. Tá? Então, eu vou pôr aqui. E mais a plaquinha aqui, primeiro, deste lado. Para não pôr um capo. Prontinha a composição. Agora, eu vou pôr dois vasinhos aqui no chão. Vou pôr esses dois vasos aqui. Só que, gente, se eu tivesse capo, eu colocava capo. Eu tenho capo só em miniatura, que eu só pode colocar capo na minha casa. Mas, estou colocando aqui. Se tiver capo, pode colocar capo, tá bom? Não tem problema. Só para finalizar mesmo, aqui na nossa decoração. A mesa principal que eu queria montar, a ideia da mesa, ficou legal. Deixa eu mostrar para vocês certinho, ó. Como é que ficou. Deixa eu vir aqui. Ó. De perto. Olha que legal a ideia. E gastando pouquíssimo, né? Colocamos um tema, ó. Delicada como um cacto. Ali a plaquinha, ó. Para adulto. E você pode criar da forma que você achar melhor. Ó. Que legal que ficou. Ó, passando para mostrar para vocês como que ficou o resultado final. Lindo, né? Olha só, que delicadeza. Só que não como um cacto. Mas, ficou delicado. Ficou bonito a decoração. Simples, fácil e barato. Uma opção aí para você que está em dúvida no que fazer. Né? Para o seu aniversário, para alguém. É um tema bem bacana. A gente gastou bem pouco para produzir ele, tá bom? Beijos, curte e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto